Gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal E olha o que apareceu aqui no meu canal Há tanto tempo, é a Amy, minha amiga, pra quem não conhece, tá bom? O vídeo vai ser esse que tá aí no título, né? Enfim, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreve aqui se você é novo, ativa o sininho para sempre receber as notificações E segue a gente lá no Instagram, que vai estar o meu e o dela aqui, ou na descrição E é isso, o vídeo de hoje vai ser uma tag, tá bom? Quem não gosta, não assista Mas quem gosta, assiste até o final, tá bom? Pelo amor de Deus, pra me ajudar E compartilha com seus amigos também, porque esse vídeo é bem legal pra gente fazer Assim, pra vocês fazerem com seus amigos também Compartilha, senão a gente vai na casa de vocês roubar as coisas de vocês É, então Aí tá aqui no caderno, ó É tags, amigas, o que vocês sabem sobre mim E tipo assim, eu e a Amy não se conhecem totalmente, sabe? Assim, mais profundo, a gente só se conhece mais ou menos Vai fazer um ano que a gente se conhece Já, e a gente não se conhece totalmente Mas é assim, vai me dizer que você não tem um amigo e não conhece há muito assim Mais profundo assim, sabe? Coisas bem coisadas Enfim, mas se tiver zoada aí, porque tem muita gente ali Pó, 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 sabe? Um monte de galinha no galheiro Enfim, aí tem muita gente que tá lendo zoada É, aí não vai começar, eu vou começar primeiro Qual o meu nome inteiro? Marinho Você acha que é Érica, Cristina, Souza, Cavalcante ou Cavalcante de Souza? Alguma coisa assim Errado Meu nome é Érica, Cristina Cavalcante Santos E o de Emily Ai, não tem som, é por causa do nome do velho O de Emily, deixa eu ver, eu acho que eu me lembro É Emily Beatriz da Silva Só isso? Tem outro? Da Silva Moura Ai, daí ela confundi com o som, agora é só isso mesmo Agora eu tô, outra pergunta Minha comida preferida A da Emily? Vixe Nossa, eu posto meus tacos direto Não lembro, não Arroz e feijão Também, mas O que é preferido mesmo? Eu posto sempre no meu estado Eu postava mesmo Eu não, hein, não É pizza, mulher É pizza, gente E o meu? Seu, comida preferida? Hum Não é tacos? Não Couscous? Não Um cusar, mulher Um cusar Famoso um cusar Ah, esse nome é bem acentável Meu sabor de sorvete preferido O da Emily eu acho que é de... Na real não sei, mas acho que é de chocolate Acertou E o meu? Você gosta? Acertou Vai Deixa eu ver Meu gênero de sorvete preferido Ah Terror, né? Caralho O da Emily eu acho que é terror também Sim, claro É nóis Não tem nem amor Bom, não Minha data de nascimento A da Emily A sua Quer dizer primeiro? Em mais alto Porque não está sem microfone Meu, eu sei que a sua é em junho Julho, por aí Chuta Junho Música Não, pera Ela não lembra Não, não Mas eu sou horrível com data de nascimento Eu sou de 19 Não, não é de 19 Gente, eu me sinto horrível agora Eu acredito Não, não Não, pera Eu não sabia nada Calma aí O do Allison Eu sei que o do Allison é em junho Não Calma aí Não, pera Ele completa com medo que eu É, completa Em julho Você faz em julho Não é possível Você faz em julho Você faz em julho Sim, mas que dia Completo Ela não vai saber Ela não se lembra Na verdade Gente, eu sou muito Muito data de nascimento Eu sou muito ruim Pode deixar quieto Eu vou dizer agora Tá bom Para não ficar Não, gente Calma aí 16 Hã? Dia 16 15 A gente tá louco Não, não sei É lá pro finalzinho Da vez É lá pro final do mês Não é? É lá pro final do mês Dia 30 Dia 30 De julho É Eu sabia Que ano? Que ano? Deixa eu ver Tem 18 Será que é dia 20? 2001 É 2001 Eu sabia Eu sabia Saber que ela Fina Eu lembro do seu O seu é dia 2 de fevereiro De 2003 Não vale Agora Tô brincando Vai, agora É isso aqui Eu tive a minha comida Preferida Sem álcool A sua? É Eita Suco Acertou? Ai, acertou ainda A da Emily Sabe o que? Sem álcool, né? Deixa eu ver Coca-Cola Coca-Cola Essa aí é fanática Ah, eu sei mesmo Inclusive, se vocês quiserem mandar Eu não recebi Coca-Cola Minha cor preferida Preta, né? A da Emily Acho que é preto É preto e rosa É, preto e rosa Então tá ranadona Mas preto é É sensacional A minha também Minha estiva de música Ela é preferida Lixe, a Emily não sabe Nem eu sei a dela A da Emily não sei mais ou menos É pop Tem pop também Que ela gosta Rap, trap Essas coisas aí É E o meu é barilho Isso é pop? Também É... Não Muito não Funk? Não Não Tretanês, minha Tretanês Ou paraibã Tretanês Então guardei Tretanês Meu cantor preferido Não É, é mesmo Eu não sei se eu canto Lua Santana Lua Santana Gente O daí Eu não sei não Morreu, né? Morreu? Eu não sei não Eu vou colocar esse Link Park Ah, Link Park É porque eu não conheço Não, esses povos aí não Eu não sei Muito bom, muito bom Link Park O que mais? Não Número que calço Eita Mano, acho que é 37 Não 38 Não 36 35 Que 35? Não, não Não, tem que ser catarininha Mano, é 37 38 39 39 41 Ah, não foi por aí Mas é porque eu não dou um catarininho Eu tenho um pezão O daí não é 35 que eu sei 35? É 35 é muito grande Não é, gente 35 eu nunca vi não É 35 Não Não 33 Ah Não 33, 34 No máximo Não faz isso O que mais gosta de fazer? A Emily gosta de comer Olha o nosso menino A Eita Arrumar a casa? Não, né? De comer, rapaz Eu acho que Meio também? É Esse dia você postou um vídeo Com esse negócio de Ah, adoro Arrumar a casa Não sei o que É um negócio Mas tudo bem Eu gosto de comer Eu gosto de arrumar a casa Para melhor terapia Deixa eu ver Minha novela preferida Ih, gente Não vai aceitar, não Não vou E eu também não tenho novela preferida Nem ela tem Então deixa quieto Mas eu vou dizer A minha novela preferida É a Chocolate com Pimenta Chocolate com Pimenta Que é das antigas Acho que já ouvi Eu adoro Ah, Daí você agora É Maria do Bairro É É uma novela Que eu gostaria muito Mas eu acho que Não chega a ser uma preferida Assim O Marido do Bairro é bom O lugar que mais gosta de ir Isso, não Não sei Tu quando sai Então A Emily gosta de A Emily gosta de ir para a escola Sai, Daí Gostar Hoje em dia eu gosto mais Não Um lugar que eu gosto bastante de ir a cinema Shopping Entendo Eu gosto bastante Eu sou caseira Eu não gosto sempre Você é mais caseira Ah, eu já sei do que é onde ela gosta de ir Ela gosta de ir aqui na rua Peguei fai Acertou Vai, O Último Meu maior sonho O maior sonho da Emily é ser rica Cagar dinheiro para todo lado Cagar para todo lado dinheiro E dividir comigo Claro E o meu Ah, o seu Ou é ser rica ou é crescimento Também Também Mas tem um maior sonho que eu tenho Sério E sua mãe? Não Não Também Mas tem outra coisa Ser mãe É verdade É mais assim É ser mãe Mas vai demorar um bocado Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Depois a gente aparece Para mais vídeos Porque se você quiser Deixar a ideia aqui nos comentários Mas ninguém comenta Me deixa no vácuo Mas tudo bem Tá bom, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau